Ah, eu tô maluco! Ah, 5 da manhã, não posso gritar! DLC de Eldering anunciada, galera. Estava eu aqui, indo dormir já, e fui dar uma olhada no tweetão alizinho, né, no passarinho azul, e tinha chegado a DM do Breno, um inscrito aqui nosso, muito obrigado, né, que mandou ali, tipo, anunciaram, tipo, são 5 horas da manhã agora, anunciaram, tipo, acho que faz 20 minutos atrás, a DLC de Eldering, não é bait, não é mentira, e vamos ter, talvez, algumas informações, não deve demorar muito, mas vamos falar do que é essa DLC, porque já tem uma fotinha, aí vocês já estão vendo aí, né, na thumb, tem a fotinha, e a gente já sabe o que a gente pode esperar aqui, mas tem coisas que a gente pode comentar ainda, em relação a isso, e o nome da DLC, que já foi anunciada, beleza? Beleza, então eu quero lembrar vocês que a nossa caixa de Eldering tá disponível aí no nosso site, acessa o link aí na descrição, tá? A box que vem blusa, vem... não é de Eldering, é Dark Souls, né, na verdade, tem uma blusa com vários personagens Souls, Eldering, Souls, Dark Souls, enfim, né, a mescla de tudo. Acesse o link na descrição, vem boneco da Tórias, vem ímã de geladeira, vem muitas coisinhas, garanta a sua, beleza? E vamos falar aqui da DLC da Eldering. Como vocês podem ver, a gente tem aqui, né, a DLC que se chama Shadow of the Earth Tree, tá? A Sombra da Térvore, e aqui fala que vai ser lançado pro Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, ele vai sair pra ver as plataformas que já saiu. E a gente tem o nome, né, que é a Sombra da Earth Tree. E eles falaram que ainda tá um pouco distante, tá? E esperamos que você possa aguardar ansiosamente. Estamos ansiosos pra seu apoio com o Tinal of the Ring. Então, é uma DLC que eu tinha comentado isso, né, eu achava que eles não planejavam DLC, e o sucesso foi tanto que eles talvez nem imaginavam, e eles planejaram uma DLC depois. O Sekiro não teve DLC, eu acho que a Eldering não ia ter, e por isso que a gente vai levar tempo. E se for de acordo com os rumores que eu falei, essa DLC deve ser gigante. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, essa imagem que a gente tem da DLC, né, algumas especulações. Eu sei que depois a internet vai descobrir mais alguma coisa nessa imagem aí, mas por hora, essa aqui é a imagenzinha que a gente tem, tá? Deixa eu dar um zoom nela aqui pra vocês. Essa daqui é a imagem que a gente tem, tá? É bem bonita, por sinal. A gente consegue ver que tem uma pessoinha aqui, né, e essa pessoa, cara, tudo indica que é o que a gente tava esperando pra DLC ali, que é Miquela, né? Miquela é a Lore que tá mais em aberto, que falta contar um pouco mais, né, sobre o que aconteceu com ele, sobre o passado, relação com a Malenia. Então a gente vai ali, provavelmente, ver isso na situação de Miquela. E pra mim é tipo, 100% quase de certeza que isso aqui é Miquela. A gente consegue ver que tem um corpo frágil, tá sentado ali, né, o Miquela, ele tinha um corpo muito frágil. Eu achei que poderia ser até Marika aqui, mas eu acho muito difícil, o cabelo é muito, muito parecido com o cabelo de Miquela, tá? E a gente consegue ver um outro detalhe no fundo, além dessas fantasmas, que é tipo o parecido que a gente tem na Terra dos Gigantes, né, que as coisas aparecem em forma de fantasma ali. A gente tem a Tervor aqui, e que ela tá num aspecto muito bizarro. Ela parece que tá menor, menos fluorescente ali, né, parece que tá bem diferente. E aí eu fiquei com duas teorias a princípio, tá? Que é, os eventos será que podem se passar depois do Other Ring, e devido aos acontecimentos, talvez já um dos finais, a Tervor está murchando e tá perdendo a sua força, né? E aí a gente, de alguma forma, vai ter Miquela de volta ali, enfim, né, ou a gente pode ter algo parecido, talvez, que a gente tem no Dark Souls, que é a primeira DLC do Dark Souls 1, que a gente volta no passado. Será que a gente tá voltando no passado, na época de Miquela ali, que Miquela ainda está normal, não tá dentro daquele casulo ali. E aqui é, tipo, a época que a Tervor ainda está crescendo, ainda está pequena, não sei, né? São teorias e teorias, dá pra gente ver coisas interessantes, eu quero ver o que a internet vai pegar, vai puxar, porque a galera descobre umas paradas muito loucas, né? Mas pra mim, cara, é 100% certeza que a gente vai ter Miquela, é a história que falta, e seria muito estranho a gente não ter isso sendo contado na DLC, né? Então, pra mim, é... Tá na cara aqui, que é a personagem, deixa eu até puxar aqui o zoomzinho, ó, a gente consegue ver as trancinhas no cabelo, dá pra ver bem que é esse personagem, tá? Então, isso aqui é a única imagem que nós temos, por enquanto, e deve demorar um tempinho pra DLC finalmente ser aí mostrada, de fato, mais informações. E assim, galera, a gente já tinha rumores da DLC pelo Lance McDonald, que eu falei que ele tem contato muito próximo com pessoas ali da FromSoftware, e é um cara bem confiável. Naquele vídeo eu entrei na própria fonte, no próprio Discord dele, e ele falou, era ele mesmo falando sobre a DLC. E qual que era a informação dele? Que a DLC era uma DLC muito grande em questão, assim, de tamanho mesmo, de mapa, tá? É algo muito grande, muito massivo, então, a gente tem ali a esperança de que vai ser algo com bastante conteúdo. E, né, além desses rumores agora, pelo fato da Bandai estar falando que ainda vai levar um tempinho e tal pra mostrar as coisas, dá pra gente ver que, primeiro, o processo de fabricação da DLC, acredito que ela tenha começado um pouquinho tarde, porque não foi a ideia, eu acho, dos caras fazerem a DLC, geralmente os caras terminam o jogo de lançar, e já começam o desenvolvimento da DLC, isso quando não fazem a DLC antes do jogo sair, né? Mas eu acho que eles não estavam preparados pro sucesso, talvez não terem a DLC. E aí, né, somando a isso, a gente tem o tamanho da DLC, que deve ser algo muito maior. E o que ajuda a corroborar essa teoria aí de tamanho de DLC, é o fato de que o Elder Ring, ele é um jogo que dá margem pra fazer uma DLC muito grande. Você pode pegar um pedaço de mapa, um pedaço de ilha, e criar, sei lá, um mapa com a metade do tamanho, se você quiser, de conteúdo ali em relação ao jogo original. Então, o Elder Ring, por ser mundo aberto, ele abre margem pra um conteúdo muito grande. E essa questão de tempo pra sair da DLC, ajuda a gente ver que, talvez, a gente vai, de fato, ter algo muito massivo aí. E lembrando que a DLC, o Coliseu, ele foi considerado uma DLC pequena, e geralmente o padrão é esse, né? No caso do 3, é uma DLCzinha e uma DLCzona. É, é grande até, a de Ringed City. Então, eu acredito que vai ser algo assim, a gente vai ter, e essa aqui deve ser a única DLC, eu acho que não vai ter mais uma DLC, mas ela vai ser a DLC do jogo. Pelo menos, é o que a gente tem de expectativa, né? E a gente tem de esperança de ser. Mas, enfim, eu estou muito feliz aí, vocês estão vendo que esse vídeo tá saindo até bem cedo, que é pra vocês já acordarem com a notícia aí, quem acordou, quem não acordou, quem já vai acordar, vai ver aí, finalmente, né? Eu gostaria que tivesse um teaserzinho, fosse anunciado num eventinho mais emocionante, mas foi anunciado ali, num post, e eles perderam, né? Eles poderiam, tudo bem, fez um ano certinho, eles esperaram um ano pra anunciar, tipo, uma comemoração, mas podiam ter anunciado naquele evento que teve lá de um ano, do The Ring, que convidaram várias pessoas pra participar ali, mas, enfim, o que importa é que anunciou o negócio. É isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr, até a próxima, e tchau!